Oi, lança, lança, braba, ei, oi, pra tu ver o bagulho fluir Luta que pariu, o pai tá, meu, oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, oi, fé, oi, fé, oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda, oi, com a ajuda, oi, com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, braba, ei, oi, pra tu ver o bagulho fluir Puta que pariu, oi, tá, meu, oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda, oi, com a ajuda, oi, com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda, oi, com a ajuda, oi, com a ajuda Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi lança, lança, oi fé, oi fé Oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda Oi com a ajuda, oi com a ajuda de Deus Oi lança, lança, babai, opa, tu viu o bagulho fluir Puta que pariu, o pai tá meu Oi lança, lança, oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda Oi com a ajuda, oi com a ajuda de Deus Oi com a ajuda, oi com a ajuda de Deus